Começa agora o programa de quem tem experiência, de quem sabe planejar e sabe fazer. Começa agora o programa do Omar 33. A minha casa era de madeira, era um bionguinho, um biongo de dois compartimentos bem pequenininho, meio imprensadinho, era desumano, você tem que conviver com ratos, você tem que conviver naquela pressão de toda vez chover, você tem que estar, ai meu Deus, vai chover, vai alagar, sobe geladeira, sobe fogão, dava raiva dos governantes. Porque quando chegava na época política era aquela promessa, aquele oba-uba de sempre e na prática a gente não via nada. Quando começou a ver os cadastros, tudinho, a gente ficava assim, que não vai acontecer não, porque muitos governos já tinham falado que iam fazer, né? E aí quando a gente começou a ver o negócio aqui a nascer, ai eu fiquei eufórica. Porque quando eu cheguei no canto da rua, que eu vi o parquinho e meus filhos diziam, tem um parquinho na frente de casa, eu fiquei super alegre. E quando eu entrei aqui, que eu liguei a torneira, eu liguei a luz e eu disse, tem luz e tem água no meu apartamento. Meu apartamento, sabe? Já era meu. Estou muito feliz, eu acordo todos os dias e digo, Deus, obrigado, primeiramente a Deus e depois ao nosso governador pela coragem, né? O governador Eduardo Braga, o Omar Aziz, pela coragem, determinação, realmente não são promessas. A gente está vendo a realidade acontecer. Viver com dignidade, viver com esperança. Um sonho de famílias como a de Jaqueline, de Dona Lígia, de Dona Ariadaya e de milhares de pessoas. Um sonho que virou realidade. O Prozamin é a prova viva de como se pode transformar a vida das pessoas para melhor. Eu tenho muito orgulho de ter ao lado de Eduardo retirado milhares de famílias que viviam de forma desumana dentro dos igarapés. Nas vezes que o Eduardo viajava, para viabilizar os recursos para o Prozamin, eu ficava aqui, fiscalizando as obras e dando continuidade às ações do nosso governo. E não foi pouco que Eduardo e Omar realizaram. Tudo isso está acontecendo porque Eduardo e Omar trabalham de uma forma moderna, com planejamento, capacidade de articulação nacional e internacional e respeito às pessoas. Toda Manaus, todas as pessoas ganham com o Prozamin. São novas ruas e avenidas, áreas de lazer e esporte para toda a população. O Prozamin também está promovendo um grande avanço na saúde, com a ampliação da rede de esgoto da cidade, reduzindo os riscos de doenças e epidemias. Uma das coisas que não falam do Prozamin, esse projeto maravilhoso, que é acima de tudo um projeto de amor pelo povo da cidade de Manaus, é que ele está, só na sua primeira fase, elevando o percentual de atendimento da área de rede de esgoto do centro da cidade de Manaus para quase 30%. E agora, com o Prozamin 2, nós vamos deixar contratado e iniciado um avanço de mais 20%. Isso não pode parar, nem pode deixar de ser mantido. Nós não podemos jogar isto fora e voltar para trás. E nem podemos ficar imobilizados de braço cruzado. É por isso que nós queremos avançar. E é por isso que eu quero te pedir. Vote no Omar. Vote 33 para que nós possamos avançar e juntos possamos fazer mais e melhor por você. É como diz, a união faz a força. E eles dois ficam como uma corrente, uma aliança. Enquanto eles estiverem juntos, essa aliança não quebra. O povo tem que orar para dar mais força para o Omar, vir como prefeito, Eduardo Braga, continuar como governador para que eles alcancem até o resto dessa população aí em Ribeirinha, que está precisando do Prozamin, sim. É um ótimo projeto. É um projeto de Deus. Estamos trabalhando muito, mas nós sabemos que precisamos avançar. O Prozamin precisa chegar aos outros igarapés de Manaus para que as famílias que hoje ainda sofrem também tenham o direito a uma vida mais digna. Imagine o Eduardo no governo trabalhando e eu, na prefeitura também, fazendo o Prozamin. Vamos unir forças para garantir a ampliação do programa e a limpeza e conservação dos igarapés. A nossa experiência e o nosso trabalho no Estado é uma garantia que vamos fazer mais por você. O Omar conhece o problema de perto e sabe que o trabalho não pode parar. Em parceria com o governo, vai levar o Prozamin para outros igarapés. Na prefeitura, o Omar vai cuidar dos conjuntos concluídos e garantir a manutenção dos igarapés. Para quem mais precisa, o Omar vai implantar a tarifa social da água, acesso gratuito até 12 mil litros por mês. E serão criadas 20 mil novas soluções de habitação para que mais pessoas tenham um lugar digno para morar. Vocês viram, né? Esse trabalho do Prozamin é reconhecido até fora do país. Outro dia, o governador foi convidado a ir à Espanha para falar para o mundo dessa conquista. Isso só pode encher de orgulho o Amazonas e seu povo. E quando o governador estava lá fora, sabe quem estava aqui tocando a obra? O Omar, seu vice. E foi assim desde o começo. Quando o governador saía para buscar recurso, ele ia tranquilo, porque sabia que aqui estava o Omar, que é engenheiro, mostrou que tem experiência e sabe tocar uma obra do início ao fim. E agora o Omar está aí, pedindo uma chance para trazer para a prefeitura esta experiência que deu tão certo no governo. Agora imagine, Omar na prefeitura e Eduardo no governo, os dois trabalhando juntos para Manaus. Para você. Termina aqui o programa do Omar 33.